Pudim, o último caminhão de prêmios foi pra... Águas Belas, Pernambuco. Ela vai tá aqui com a gente, né? Você gostou dela? Eu gostei. Você acha que eu vou sentir a vibe boa? Vai, que ela tem. É mesmo? Tem, tem sim. Merecia mesmo ganhar? Merecia, merecia. Sempre vai pra alguém que merece, né? Sempre, sempre ganhamos pudim. Eles fizeram pudim pra você lá? Não acho que fizeram, senão botam pra trás. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui no caminhão. Ah, botaram o que dessa vez? Hum? Uma bisque, bom. Não botaram aquelas elétricas não, né? Não botaram... Ai, ótimo. É, tem que ser bis. A bisque a mulherada gosta. Aí pedi pra botar uma bis ali, combinasse com o carro, tá vendo? Porque é uma boa, porque o carro já fica pra você, a bis já fica pro seu filho. Entendeu? Também foi uma das primeiras motos que eu tive, a Branca de Neve, pra vocês. Branca de Neve 2. Aí aqui uma churrasqueira, pra você fazer esse churrasco. Ah, e botaram mais coisa, foi? Foi lá, lava e seca. Sim, linda essa aqui tá. Fogão. Fogão tá lindo também, vocês botaram. Esse armário tá maravilhoso. É igual da última vez esse armário. É bonito. Ok. É, todos os utensílios de cozinha, ó. E sanduicheira, que papai me deu uma. É isso aqui que não sei o nome. Cafeteira. Cafeteira, batedeira, cozinha completa. Geladeira, linda. Micro-ondas. Ó, olha a mesa. Deixa eu te perguntar, vai... O ganhador vai vir participar da cada barra? Não. Não. É claro que vem. Ah, graças a Deus. Pronto, a bicha não faz esse barulho, velho. Pô, daí. Tá vendo? A bicha tá aqui, ó. Toda novinha pra vocês. Moto velho, ninguém merece, né, minha gente? Parar no meio da ladeira, descer, é o fim. Já tive, eu sei o que é. Ó, a mesa linda pra vocês. A cadeira boa, mesa boa. Ó, não é a parte baixa? É toda boa. Certo? O sofá tá lindo também. Lindo, lindo, lindo. Televisão. São duas. São duas, né? Cadê a outra? Telepana. Vários iPhones novos, porque esse também é blogueira. Daqui a pouco vai tá pra você ir pra casa da barra, se precisa ter. Um. O balanço da Vanessa. O balanço assassino da Vanessa. Vai aqui, ó. Que ela usou em toda a outra temporada. Ó. Ele tá aí que é moto velho. Ih, moto velha. Viu? Ó. O balanço da Vanessa, ó. Tá vendo? Da outra temporada. Vai tá aqui. Quem ganhar vai levar a Vanessa junto pra casa. Daqui a pouco... É, videogames. Videogames em cima. Diga essa palma, irmã. Xiii. Participe do caminhão pra ganhar a visa aqui do lado. Oxi. Pipoqueira do caralho. Aqui é outra televisão, né? Outra televisão. Tá na caixa essa. Na caixa. Quem escolheu essa coxa? Minha mãe foi? Tem uma cama. Ai, tá lindo isso aqui, ó. Ar-condicionado. Tá lindo. Ar-condicionado ali na parte de cima. Muita coisa, meu irmão. É uma casa completa, né? Muita coisa, né, pô? E o carro. E o carro. Muita coisa, ó. Isso aqui é ótimo. Isso aqui pode vender. É videogame, hein? Ave Maria. Mas pra mim o principal não é nem essas coisas. Mas pra mim o principal é você vir participar da Casa da Barra. Pronto. Já tô dentro do seu carro. Já mostrei todos os móveis da sua casa. Já disse que você vai vir participar comigo da próxima temporada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ouviu? Amém? Certo? Se for pra ser seu, será. Tá? Energia positiva. Vou começar com o que vem. Esse carro tá lindo demais, né? Maravilhoso. Ah, pia Maria. Eu peguei o carro foi um desse. A chave tá aqui, ó. É? Não, mas a chave é minha não, menina. A chave é aqui, ó. É sua. É sua, até ele. Ai, menina do céu. Vem cá. E aí, velho? Pois pudim, volto em três dias. Certo. Tá. Em três dias. Vai soltar o link hoje, né? Já soltei. Ah, graças a Deus. Você não vai perder seu emprego, não, homem. Fica tranquilo. Não, não. Volto em três dias pra começar o maior show que essa internet brasileira já viu. Aguardem. Fecha aí. Fecha aí na cara dela. Ai, que bora. Ai, daí. Pra fazer, irmã. Ei, fecha na cara dela. Ai, daí. Sangamonga. Por que quando a pessoa tiver ficado toda fumegante e esse negócio toda... Doilice é de vocês, que eu sou uma pessoa igualzinha a vocês. Sim. Mudou nada. É porque eu sou famosa, né, querida? Famosa. Não é por causa disso, não. Porque você é gostoso mesmo. Você sabe disso, né? Sim, também sou. É bom, chato. É a energia tão boa. Não é quando a pessoa dá um abraço, né? Mas eu sou tão chato. O povo não diz que eu não presto. Não. E eu dou muita batada em você. Você ainda gosta de mim. Tô deixando um lipo assim, não. É mesmo, Pudinho. O que importa é o coração dele, né, Pudinho, que é bom. Você acha bom? É nada, amigo. Eu não valho nada. Você vale sim, viu? Além de todo o caminhão, o carro ainda vai vir participar da cada barra. É. Tomara que seja eu dessa vez. Pô, mete o dedo, já compra logo, pelo amor de Deus. E esse caminhão mudou sua vida, não foi Pudinho? Ah, mudou minha vida, dava Pudinho. Quando eu conheci Pudinho, isso a gente só ia fazer uma vez, esse caminhão, lembra? Foi lá na vila, não foi? Foi na vila ou foi aqui? Foi a primeira vez. Foi na vila. E aí... Eu quero um abraço. Eu não vou lhe abraçar, minha querida. Não vou de jeito nenhum. Mas sim. Isso, tá com a energia pesadíssima. Eu sou a padaria inteira. O que é essa menina que tem celular na mão? Coisa. Vizinha. Todo mundo. Como é que você tá, minha filha? Tá bem, sua mãe tá bem? Eu tô nervosa, meu coração tá batido, meu coração tá acelerando. É minha vizinha dali. Quem é, menina? Vai lá no tabinhão. Eu não vou lhe abraçar não, querida. Você vai. Vou de jeito nenhum, né? Que você me trague. Olha, me chama Vanessa Gomes. Olha, Vanessa Gomes. Veio de Hollywood. Como é? Tudo bom, vizinha? Como é que tá, minha filha? Tudo certo? Tu tá me chamando pra quê? Eu quero um abraço. E essa menina que você tem um celulazão gigantesco no shopping? É moda, é? Ih, vai entrar, tá vindo muita gente, eu me livre. Não vou lhe abraçar não, querida. Eu não tô com energia pra abraçar não. Mas eu tô. Você tem um olhão, né? Só dou um olhão. E eu, hein? Bom dia, meus amores. Um bom dia maravilhoso pra todos, todos, todos vocês. Como estão? Vocês estão bem? Tô fazendo uma dancinha ali pra vocês. Uma dancinha que eu fiz bem legal. Tipo, bem criativa. Uma dancinha que eu fiz bem legal. Eu gosto quando minha mãe me dá presente o Natal.